Então, Souza, isso que você falou ficou bem claro, que você acabou não conseguindo cumprir a promessa porque terceiros não honraram o que tinha prometido contigo também. Com certeza. Senão teria dado, mas acho que o Fábio, com certeza o Fábio recebe as mesmas mensagens que eu. É quase unânime no meio da galera aqui, a gente escuta assim, ah, isso é tudo resenha, furada, porque o momento que a gente mais precisou ali no que vir... Normal, normal. E agora que o Vaz está... Mas é importante ele falar. Sim, é por isso que eu vou... Mas o engraçado de tudo é que antes mesmo eu estava recebendo notícias, a galera falando, agora que a gente está bem, você quer voltar. É isso que eu ia falar agora. Bem de quê? Você estava brigando para a segunda divisão, no último, eu mesmo em casa vendo três televisões ali para ver o que aconteceu, e você está bem? Pô, se você está bem, eles não conhecem o que é Vasco. É porque a galera é financeira. Financeira de quê? Eu já falei inúmeras vezes que eu não tenho pretensão nenhuma de pegar dinheiro do Vasco. Justamente porque você voltou numa situação que você pode... E eu sempre falei, quando eu voltar para o Vasco, se eu voltar para o Vasco, quando eu voltar, eu não vou exigir nada do clube. Não é porque o clube hoje é SAF, que para mim continua sendo o Vasco. Eu não vou chegar para o que é SAF, que eles têm dinheiro, e falar, eu quero isso. Não. Cara, o que vocês quiserem me oferecer aí, achar o que eu mereço, achar... Amém, beleza. Porque hoje eu não tenho necessidade, hoje eu tenho uma proposta da Turquia, mas dinheiro, dinheiro, dinheiro. Só que eu já não olho mais com... Não preciso, cara. Eu já precisei, e isso não é mentira, não é vergonha, e não é ser mercenário, é questão de... A gente está no futebol para juntar dinheiro. Inclusive, um amigo meu aqui, mandou mensagem dois dias atrás. Não vou citar o nome dele, não. Jogador, famoso, e rodou aí, jogou comigo no Porto, e falou, olha, pode me emprestar oito mil reais, porque eu preciso pagar a pensão da minha filha. Lá no Porto já falava para a Dani, minha esposa, esse aí infelizmente não vai... Não vai. E o que eu fiz? Toma aí, irmão. Graças a Deus eu tenho essa condição, não sei até quando ele vai conseguir sustentar isso, porque todo mês tem que pagar as coisas. Sim. Mas eu tive... Então assim, a gente tem que pensar na nossa família, tem que pensar nessas coisas. Aí chegar hoje e falar, é balera, não é, é porque realmente eu precisava, hoje eu não preciso. Tem proposta aqui, eu falei, olha só, espera, porque eu tenho uma condição aqui, e eu quero resolver isso primeiro. Se vai sair ou não, não sei. Mas você espera, ah, não posso esperar, então contrata outro. Porque hoje eu tenho essa condição de falar, eu posso esperar, sentar, porque eu também tenho mercado no Brasil, pô, muito, muito, eu só não quero, é, é, enfim, não dar oportunidade para o clube que me criou, se eles quiserem, beleza, se não quiser, vida que seja, vou continuar vascaindo, vou continuar torcendo, vou levar meu filho para o estádio, o que é vascaindo, e vida que vai seguir, porque hoje, graças a Deus, eu não preciso, não preciso. O que eu queria fazer é, que eu acredito, por tudo que eu vejo, tá, eu já vi inúmeros anos o Vasco jogando, já vi os volantes jogando pelo, pelo que eu vejo, eu acho que eu tenho muito para contribuir, mas não é pouco não, muito para contribuir no clube, porque assim, as pessoas, elas, elas, elas julgam aquilo que elas ouvem, mas elas não veem, se você for buscar, na China, eu lesionado, eu não estava bem, estava lesionado, agora eu operei, tirei o problema, quem não entende cirurgia, ah, você está com cirurgia, é para resolver o problema, não é para, e eu tinha um problema, eu não queria operar, porque se eu operasse naquela época, eu ia ficar, como eu estou agora, três meses, no meio da temporada, não servia para mim, e eu precisava daquele último contrato ali, e o que aconteceu? Joguei lesionado, no, 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 na China, e se você for pegar a minha quilometragem, é que ninguém quer saber disso, vai lá pegar a quilometragem, é acima dos volantes do Brasil, eu corria 11 e meio, quase todo jogo, jogando 90 minutos, joguei 20 jogos, consegui jogar lesionado, 20 jogos, fiz 4 gols, 3 assistências, ah, mas a China é muito fácil, vai lá, quantos brasileiros foram lá com o nome, e não conseguiam andar? Brasileiro na, 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 na Turquia, mas também a Turquia é muito fácil, não é, inclusive os jogadores hoje aí, é chato falar nome, mas a gente precisa falar para poder, tem o Pulgar, que está aí no Flamengo, indo bem, todo mundo, pô, o Pulgar passou lá no Galatasaray, referência, eu era referência, na Turquia, eu sempre fui referência, que são jogadores, para mim, excepcionais, o Pulgar, o Arão, foi lá para o Fenerbahçe, um ano, eu continuava sendo referência, o Luiz Gustavo, como eu te falei, em off, eu falei que, que era para eu ir para o Fenerbahçe, eu não fui para o Besiktas, acabou o campeonato, a referência era o Souza, mas ninguém quer, quer saber disso, eles querem, enfim, falar do momento, tá assim, tá assado, mas nos últimos anos, eu sempre fui a referência, então, eu tenho certeza, eu não acho, que eu iria bem, iria bem, ajudaria e muito o clube, e eu não teria a loucura, de chegar para vocês e dizer assim, cara, eu ajudo e não ajudasse, por quê? Porque eu sei da responsabilidade que tenho, já fiz uma promessa, não cumpri, hoje em dia, chegasse para vocês e falasse, ah, eu quero voltar, porque eu acho que dá, e aí chegar, eu sei da pressão que vai ter sobre mim, eu não sou aquele Souza que volta, em 2019, que todo mundo, ah, volta, volta, cria, não, eu sei que hoje eu sou um Souza rejeitado, por uma parte da torcida, que age emocionalmente, que se for agir por razão, eles vão ver que futebol, igual o nosso amigo Carlos Alberto fala, vamos falar de nível técnico, pô, futebol, é futebol, então assim, mas eu entendo a, 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 a paixão, cara, a paixão do torcedor. Você acha, o Diego vai complementar, que o fato do Alex Teixeira ter voltado, criado a expectativa, e para muitos, não ter correspondido a expectativa criada, pode pesar para você? Com certeza, mas assim, o Alex voltou e não foi aquele Alex, mas olha só, vamos lá, o Alex é meu irmão, tá? Sim, irmão, frequenta a minha casa, eu a dele, e somos mais do que irmãos. O Alex, nem todo mundo sabe, teve vários problemas extra-campo, com família, e tudo mais, e cara, o Alex ganhou muito dinheiro, muito dinheiro na China, muito dinheiro na China, ficou um ano parado, sem jogar futebol. Eu quando eu levei ele para a Turquia também, porque fui eu que levei, ele sabe, eu levei ele para a Turquia, para, para, para poder jogar lá, também tinha a mesma expectativa de todo mundo, entendeu? só que, pô, o Alex ficou um ano sem jogar futebol, não é pouca coisa, as pessoas acham que é normal um ano, o cara sabe, não é, tem, a parte física conta muito, o Alex na base, ele era o que era, porque ele pegava a bola, arrastava dois, três, quatro, cinco, e ia embora. Muita força. Muita força. E quando você começa a perder a força na posição dele, você começa a ser um jogador normal. E Alex, não é que o Alex ia mal, o Alex já estava um jogador normal, cara. Só que as pessoas têm a expectativa do Alex, do Alex de 19 anos, o Alex do Shakhtar, que pegava a bola e... E chegou no Real Madrid? Fazia tudo, só que a minha posição, aí vamos para o Souza, eu não preciso de pegar a bola de braço, quatro, cinco, não é a minha posição, não é a minha função. Preciso desarmar muito bem, e graças a Deus eu sei fazer muito bem, eu preciso armar jogo, que eu não preciso de força para isso, é qualidade, técnica, e isso tudo eu tenho, visão de jogo, hoje eu sei cortar caminho, que antigamente eu corri como é maluco, hoje em dia eu não preciso, eu sei cortar os caminhos no campo, sei fazer um lançamento com a perna direita, com a perna esquerda, eu sou um primeiro volante, que se você for pegar a minha carreira, eu fiz, hoje eu estou com 46 gols, pega aí, dos volantes do mundo, que tem, joga com o primeiro volante que faz gol, toda hora eu piso na área, eu na China, os gols que eu fiz, se você for recapitular aí, todo gol na pequena área, ou na grande área, eu chutando, eu estou lá sempre, porque fisicamente, graças a Deus, eu sou privilegiado, eu costumo dizer que eu sou, mas não é porque eu sou privilegiado, a gente vem falando daquilo lá atrás, quando eu era da base, sempre trabalhei muito, hoje eu tenho um fisioterapeuta que o Pedro, que trabalha comigo, há sete anos, então assim, eu me cuido. Você faz um trabalho extra. Extra, e aí eu sou, ah, mas as lesões, a lesão é... Inerente. Inerente. Todo mundo vai ter lesão. Todo mundo vai ter lesão na vida, todo mundo vai se machucar, vai voltar, o problema é como você volta, e todas as vezes que eu voltei, eu fui muito bem. Então assim, eu entendo totalmente essa paixão do torcedor, e é válido, é válido. Só que se a gente for pensar racionalmente, cara, tem muito, muito, muito para contribuir. Eu entendo.